Fala meus amigos, tudo bom com vocês? JP Tecnologias no Agro aí, filmando esse pôr do sol e o Brutus 12.000 da Estara fazendo um servição aqui no calcário coisa mais linda João Dirginho 125 e o Brutus da Estara carregado ó pessoal, está ventando um pouco aqui agora mas a uniformidade é espetacular mesmo se estivesse ventando não ia ter problema também não essa máquina foi desenvolvida para usar na extremidade no mês de julho que tem bastante vento vamos conhecer aqui de perto o Brutus 12.000 da Estara e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O calcário bem aplicado. Olha o meu chacã, eu voo. Voltei pra buscar. E é isso aí, olha lá. Bruto 12 mil. Show de bola. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.